Música O plenário das deliberações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso cediu uma sessão especial com entrega de honrarias. A homenagem foi ao Dia do Dentista, comemorado no Brasil no dia 25 de outubro. Os profissionais receberam moções de aplauso, como forma de reconhecimento. A sessão foi requerida pelo deputado Valdir Barranco. No último dia 25 de outubro, nós comemoramos o Dia do Profissional da Odontologia. E eu que sou casado com uma dentista, já é a segunda vez que nós, através do mandato e aqui da Assembleia Legislativa, fazemos essa homenagem. Fico muito feliz de ver a casa cheia. São profissionais que nos últimos anos enfrentaram grandes desafios, principalmente no período da Covid, em que eles se encorreram muito ao risco de contaminação e que estão aí, prestando um relevante serviço à sociedade. Aqui em Mato Grosso, o primeiro curso de odontologia foi criado em 1988. A primeira turma começou em 1989. Eles formaram em 1994. De lá para cá, o curso não parou de evoluir. E hoje, se estendeu para várias cidades do estado de Mato Grosso. A odontologia tem um papel importante dentro da medicina, em especial para todo ser humano que quer ter uma boa saúde bucal. O que a gente espera são que cada vez mais tenham políticas públicas voltadas para a saúde bucal. A coletividade é o que nos importa. Então, enquanto uma autarquia federal que regula e fiscaliza o exercício digno da odontologia, a gente busca realmente essa proximidade com os gestores para que novas políticas sejam implantadas. A comemoração do dia do dentista é sensacional. Além de ter os homenageados merecidamente, homenageados por essa casa de leis, nós temos também a confraternização. São os colegas, os profissionais do interior que vêm até a capital, que vêm até a Assembleia Legislativa e onde nós podemos encontrar, nos confraternizar e, por que não, falar um pouco mais de odontologia. Esta cirurgiana dentista tem um histórico em sala de aula, como professora do curso. Mas a paixão pela carreira vai muito além disso. É uma grande honra a gente estar recebendo essa homenagem. Eu sou muito grata pela lembrança. Eu fui professora universitária durante 24 anos, então ajudei a formar muitos dentistas aqui e hoje ainda atuo como odonto-pediatra e trabalho também na rede pública. O deputado Valdir Barranco falou que o Parlamento Estadual de Mato Grosso tem trabalhado em políticas públicas, mas acredita que os avanços podem ser bem maiores para beneficiar a população mais carente no tratamento da saúde bucal. Ainda há um grande desafio, um grande divisor entre as comunidades periféricas e a população de classe média, classe alta, que tem mais acesso. Então, o poder público precisa ter mais orçamento, mais investimento para que essa importante saúde, que não é só estética, mas é saúde mesmo, possa chegar cada vez mais com facilidade a cada um dos cantos do nosso país, principalmente a população mais pobre. Satisfeito, então, por fazer essa homenagem a esses profissionais? Satisfeitíssimo, até porque eu acho que, para além de nós homenagearmos, também é um estímulo quem não gosta de ser lembrado, ainda mais por uma casa tão importante que é o Parlamento Estadual de Mato Grosso.